Me diga se você já viu essa cena. Você está assistindo a uma competição esportiva, um jogo das Olimpíadas, por exemplo, e aí você vê um atleta que tinha se preparado muito. Está todo mundo na expectativa, porque ele tem grandes chances de ter a medalha de ouro. E aí, no momento de fazer a sua jogada, ele erra. Apesar de anos de treino, ele falhou, justamente quando era mais importante. Ele ficou nervoso e sucumbiu à pressão. Isso é bem comum, não apenas nos esportes. Você não é um atleta olímpico, mas talvez o nervosismo também já tenha te prejudicado em outras áreas, como ao fazer uma prova da faculdade, ou de um concurso público, ou uma entrevista de emprego, ou ao atingir uma meta no seu trabalho. Estar sob pressão pode arruinar o seu desempenho. Existem alguns motivos para isso. E também há estratégias para eliminar esse problema. Eu sou Cintia Brunelli, e hoje você vai descobrir como conseguir ficar tranquilo, mesmo quando você está sob pressão. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de mais nada, precisamos entender uma coisa. Por que ficar nervoso prejudica o desempenho de alguém? Existem basicamente duas teorias. A primeira delas diz que o desempenho é prejudicado quando a mente está cheia de preocupações, dúvidas ou medos, em vez de focar sua atenção na realização da tarefa. Quando diversos pensamentos estão competindo pela mesma atenção, essa atenção acaba dividida. O cérebro só consegue processar uma certa quantia de informações por vez. Em uma pesquisa, dividiram os estudantes universitários em dois grupos. Os dois grupos tinham que resolver alguns problemas de matemática que eram idênticos nos dois grupos. A diferença é que um desses grupos foi colocado sob pressão e o outro não. O resultado é que o grupo que era pressionado durante a resolução dos exercícios acabou tendo um desempenho muito pior do que o outro grupo. Essa é uma das teorias que explicam por que o nervosismo prejudica o desempenho. A outra teoria diz que as pessoas falham quando tentam monitorar ou analisar demais a tarefa que precisam fazer. É mais ou menos assim. Quando uma habilidade se torna automática, nós a executamos inconscientemente. E quando nós pensamos sobre como ela precisa ser executada, há uma tendência maior a falhar. Vou explicar uma pesquisa que foi feita e que ajuda a entender. Em um estudo, os pesquisadores pegaram jogadores profissionais de golfe e os dividiram em dois grupos. Para um grupo, pediram que os jogadores focassem em acertar a tacada, focassem no objetivo. E para outro grupo, pediram que os jogadores estivessem cientes da mecânica da sua tacada. Só que o que acontece é que os jogadores geralmente realizam as tacadas de forma automática e inconsciente. Então, ao se concentrar em seus próprios movimentos, o que aconteceu é que eles pioraram as tacadas. Já o grupo que focava simplesmente em acertar a tacada, acertava mais. A conclusão do estudo é que é melhor se concentrar no seu objetivo final, em vez de perceber os seus próprios movimentos enquanto você faz a tarefa. As pesquisas mostram que algumas coisas tornam as pessoas mais suscetíveis a cometer erros. Mas existem também estudos que trazem soluções para que você consiga fazer o que precisa ser feito, mesmo quando sob pressão. Algo que ajuda muito é praticar estar sob condições estressantes. Se você é alguém que nunca está sob pressão, quando isso acontece, você vai se sentir muito estressado. A saída, então, é treinar. Se você é alguém que se prepara para uma prova, como um concurso público, algo muito recomendado é fazer simulados. E até mesmo se inscrever em concursos, mesmo que não seja o concurso específico que você está se preparando. Apenas para você treinar. Você vai aprender a lidar com o tempo de prova, a preencher o gabarito, controlar o nervosismo. Então, treinar é fundamental. Quanto mais você se acostuma a estar sob pressão e manter a calma, mais você se torna bom nisso. É mais ou menos como uma vacina que fortalece o seu sistema imunológico. Outra coisa que você pode fazer é criar uma rotina ou um ritual para os dias que são cruciais para você. Muitos atletas possuem rotinas para o dia da competição, que executam sempre da mesma forma, mesmo durante os treinos. Uma sequência de movimentos, como um ritual curto, por exemplo, fazer um alongamento, ou um exercício de respiração, ou uma oração, ou um sinal da cruz. Esses rituais ajudam os atletas a se concentrar e se preparar mentalmente para o desafio que vai vir à frente. Você também pode adotar pequenos rituais antes de executar as suas tarefas. Resumindo todo o vídeo de hoje, podemos dizer que você deve se acostumar a treinar sob pressão, criando pequenos rituais e sempre com foco no objetivo final. E se você tem mais alguma dica, escreva nos comentários, porque isso pode ajudar outras pessoas. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu decido ficar tranquilo, mesmo sob pressão. Eu decido ficar tranquilo, mesmo sob pressão. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloco o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno, eu te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem desculpa. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal também tem dezenas de vídeos gratuitos sobre muitos assuntos que podem te ajudar. E eu recomendo que você faça maratona nas playlists, nas listas gratuitas de vídeos que eu tenho aqui no canal, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Assista tudo. Até. E aí